Música Diz o povo que é o melhor amigo do homem, mas o homem por seu lado nem sempre se comporta da maneira mais correta com esse mesmo amigo de quatro patas. Falamos da dura realidade do abandono de animais de companhia, a que alertar a sociedade e contradiar os números, segundo o município de Angra do Heroísmo e a GNR, que se uniram em prol de uma campanha de caráter pedagógico. Música 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 Esta é uma das consequências de uma sociedade descartável, o abandono de cães e gatos por cães à partida deveria ter assumido um compromisso de outra ordem com os seus amigos de quatro patas. Na ilha terceira, por ano, são abandonados cerca de mil e setecentos animais de companhia, conforme os dados avançados pelo município de Angra do Heroísmo, que juntamente com a autarquia da Praia da Vitória, tem a seu cargo o canil intermunicipal. Música 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 Eu acho que é um número um bocadinho chuscante. Eu não consigo compreender realmente este abandono. Talvez também se deva... Uma coisa que nós temos vindo a verificar, quando começámos a, digamos, a insistir mais nesta questão da esterilização, é que o número de ninhadas que entram é bastante menor. Isso significa também que muitas ninhadas entravam porque as pessoas não os realizam e depois entram aqui cachorrinhos, mas depois são adotados. Às vezes as pessoas também não fazem uma adotação consciente, esquecem-se que eles precisam de vacinas, precisam de ser alimentados, precisam de um espaço, precisam de condições, não é? E depois acabam por abandoná-los também mais tarde. Música Para contrariar estas situações, o município de Angra do Heroísmo e a Guarda Nacional Republicana do Comando Territorial dos Açores uniram-se em prol de uma campanha pioneira na região, que possui um caráter pedagógico e lança um apelo à sociedade. Segundo o destacamento da GNR de Angra do Heroísmo, o número de denúncias aumentou desde 2014, ano em que a lei contra os maus-tratos dos animais entrou em vigor. Em 2015 para 2016 houve um aumento, até porque foi havendo uma comunicação nossa, através da ação de sensibilização que se fazia nas escolas e outros eventos que eram realizados pela Câmara Municipal ou outras entidades em que se enquadrava essa temática. Portanto, em 2015 no Conselho, portanto na Ilha Terceira, houve duas situações de auto-escribo por abandono a maus-tratos. Em 2016 já houve cinco situações. Na parte contra o nacional, em 2015 houve 60 e tal autos, portanto perto dos 70 autos de contra-ordenação relacionado com as leis sanitárias e bem-estar animal, portanto não se enquadrava na parte criminal. Em 2016 já ficou perto dos 100 autos de contra-ordenação aqui na Ilha Terceira. Os militares da GNR que estão a prestar serviço na área e os animais do canil fazem parte integrante desta campanha, cujas imagens têm como pano de fundo os locais onde é mais frequente o abandono no Conselho de Angra do Heroísmo. Por exemplo, a zona de lazer do Posto Santo e a Lagoa do Negro, revela a vereadora Raquel Ferreira. Elas são pessoas conhecidas, não é? Já vão insistindo, já vão trabalhando nessa área e eu acho que também o positivo da campanha é isso, é a imagem deles estar associada a uma mais-valia para a sociedade, uma mais-valia em termos de valores, do que é que se deve instruir, não só nos adultos mas também nos mais novos e eu acho que isso também funciona muito bem. Tem sido uma campanha que tem sido muito bem acolhida e com uma grande divulgação e que as pessoas também vêm ali a quem se devem dirigir. A forma mais rápida de denúncia é através da ligação, a ligação telefónica é aqui para o destacamento de Angra, o 295-206-970, ou então através da página da GNR na internet, o separador SOS Ambiente e Território, portanto é um formulário informático, aquilo em pouco tempo está em nossa posse, desde Lisboa aqui leva pouco tempo e nós acionamos a denúncia. Quanto às questões da denúncia, o problema de denunciar esses factos, eles não existem, é como os outros crimes, não há nenhum constrangimento a fazerem a denúncia e nós depois havemos de avaliar os pressupostos da qualificação do crime, se existem ou não fundamentos, são denunciados ao Ministério Público para depois então a justiça se fazer. Relativamente a outras formas, há também de se deslocar aqui outro destacamento, ou mesmo no posto, na Praia da Vitória, na São Jorge ou Graciosa, também é os mesmos procedimentos. Um trabalho conjunto pelo qual se unem várias entidades, como a Associação Amigos dos Animais da Ilha Terceira e, por isso, a responsável municipal acredita que essa união de esforços tem contribuído para o aumento de adoções. A verdade é que nós caminhamos de 2012 com taxas de adoção dos 20%, quando hoje, em 2016, nós tivemos uma taxa de adoção de cães de 64%, portanto é um recorde, e de gatos na taxa de cerca dos 90%, porque também há que referir isso. Antigamente o canil só tinha, era só canil, agora é canil e gatil, e é importante reforçar isso. E depois também essa campanha serve um pouco para consciencializar indiretamente as pessoas que, se não podem ter os animais, não os devem ter. Portanto, ter um animal tem que ser uma decisão consciente, para que mais tarde não tenha a consequência de um abandono, ou vários, porque nós temos pessoas que aqui, às vezes, vêm abandonar mais de três animais, e isso é um problema. Não menos importante é a política de esterilização para o controle de natalidade de cães e gatos. Também queremos que a redução dos animais se deveu à política de esterilização que nós temos vindo a instalar no Conselho, e que também agora, a Praia da Vitória, iniciou agora em janeiro de 2017. Isso também tem sido um bom controle da superpopulação. Isso faz com que não hajam ninhadas indesejadas, as pessoas podem ter os seus animais tranquilamente, sem estarem a aumentar, e depois terem que, digamos, desfazer deles, e sem saberem bem se vão para bons lares e o que é que vai ser o destino. E há dois números muito interessantes, que é, quando nasce uma pessoa, nascem 15 cães e nascem 45 gatos. Portanto, é impossível realmente arranjar lar para todos. A GNR, por seu turno, reforça a importância da identificação e do registro dos animais. A partir dos três meses, entre o terceiro mês e o sexto, ser identificado eletronicamente com aquilo que é conhecido por chip, posteriormente o registro ou vacina rábica, anti-rábica, e depois o registro na junta de freguesia, que também tem que ser feito. Porque se não for registrado na junta de freguesia, o animal anda com aquela apêndice eletrónica no pelo e nós não conseguimos chegar a lado nenhum, nem mesmo, até para às vezes, cães que aparecem errantes, para identificar o proprietário para os devolver à pessoa. Isso são procedimentos que têm muito a ver, e as pessoas têm que tomar para depois nós podermos confiar os crimes, e mesmo assim para defender os próprios animais de companhia. Em termos regionais, em 2016, houve um total de 19 crimes de maus-tratos ou abandono de animais de companhia, e há aproximadamente 960 autos de contraordenação, também relacionados com as leis sanitárias e bem-estar animal. Consciência, responsabilidade e uma grande dose de afeto é o que traduz esta campanha contra o abandono de animais na Ilha Terceira. O seu magazine diário estará disponível na Ilha Terceira. de volta amanhã, no canal do Costume. Contamos consigo, como sempre. Até lá, fique bem.